No episódio anterior nós fechamos o primeiro turno do campeonato italiano, jogando bem e dentro da briga pelo G4 da competição. Também garantimos a nossa vaga em primeiro do grupo na UEFA Europa League de forma invicta, e apresentamos o novo reforço do time, o substituto de um ídolo do clube, temos um novo goleiro pra ser lapidado. Mas hoje a gente vai ter estreia na Copa da Itália, e além disso a gente vai também finalizar a janela de transferências com mais um reforço que está por vir aqui no nosso time, quem será o novo contratado? Descubra isso e muito mais agora, porque está no ar mais um episódio do Modo Carreira. Mas antes da gente ir para o jogo, galera, eu queria falar com você e pedir ajuda para aqueles que podem ajudar nesse caso aqui, que vocês iriam me deixar muito feliz. Os meus manos do podcast Papo Copeiro, que é formado pelo Felipe, e o Marlon, que é meu parceiro aí, a Milian, desde o início aqui no YouTube já ajudou muita coisa aqui no canal também, estão passando por um perrengue complicado, galera, porque o podcast deles, para quem não conhece, eu já estive até lá, dá uma conferida depois aqui no meu episódio, o podcast deles é focado no Grêmio e eles se localizam na cidade de Canoas, lá no Rio Grande do Sul, e aí pelo nome vocês já devem ter pegado, né? Sim, foi numa região que foi alagada e, cara, basicamente eles perderam praticamente tudo, aqui vocês estão vendo algumas imagens de como ficou o estúdio, cara, ficou completamente debaixo d'água, e eles perderam praticamente tudo. Então eles estão fazendo uma vaquinha, e eu vou estar deixando essa vaquinha na descrição, para eles tentarem reconstruir esse estúdio e o podcast voltar a existir, né? Então se vocês puderem, com qualquer valor colaborar, velho, é como se vocês estivessem fazendo a doação para mim também, tá? E eu ficaria muito agradecido, então o link está na descrição, quem puder aí, com o valor que puder, chega junto, tem um pix aqui, ó, vou deixar na descrição também, separado, se você quiser só mandar o pix direto. Inclusive, galera, quem participar da vaquinha vai estar concorrendo a uma camisa oficial do Grêmio, o próprio Grêmio doou para ajudar eles também, e uma luva autografada do Dunley, que é ídolo por lá também, goleirão. Esse sorteio vai ser no dia 7 de junho no One Live, e eu inclusive vou ter uma participação por lá, hein? Se você quiser, já manda sim a tropa do Oziola na hora que for mandar lá a doação, e eu já vou estar agradecendo desde então a quem puder ajudar. E aí, boleiros, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Oziol, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para mais um episódio do nosso modo carreira no comando da Roma, e a gente já começa o vídeo com negociações, e eu já quero negociar aqui com você, ó, negociar o like, pô. Se você está curtindo a série, deixa o teu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Se você ainda não assistiu nenhum episódio, playlist no card e também na descrição, se você quiser ver aí desde o início, a gente já começa o vídeo, como vocês estão vendo, com negociações, né? Empréstimo aí de dois anos do Alessio, que é o atacante que estava aqui no nosso time, não vai ter tanto espaço, então a gente vai liberar aí. Porém, meus amigos, temos duas negociações aqui que me chamam mais a atenção nesse momento. A primeira delas é o empréstimo do Esfilá, a gente recebeu uma oferta aqui do Celta, e eu vou aceitar, espero que ele se acerte para jogar meia temporada lá no futebol espanhol, beleza? Essa é a opção de compra, a gente vai ver como é que vai ser esse desenvolvimento. E a segunda proposta é uma possível venda aqui do AUA, eu fiz uma horinha aqui, a gente recebeu uma proposta da Juventus e, pelo visto, valeu a pena, porque a Atalanta pagou mais. Esse jogador aqui, cara, é francês e ele chamou muita atenção aí há um bom tempo, mas ele não conseguiu se firmar e aqui no nosso time ele acabou não tendo tanto espaço. Então, assim, cara, eu acho ele bom, mas a gente precisa de dinheiro, né, cara? Então a gente vai negociar logo, velho. A proposta aqui, 14 milhões, né, o valor dele é 13, eu pedi 16, pelo andar da carruagem eu acho que a gente consegue fechar em 15. É isso mesmo, ficou meio termo. Eu não vou nem conversar com a Juventus, não, que eu acho que é um adversário mais direto pra gente, bem que a Atalanta também tá boa, né, cara? Mas vamos negociar por aqui. É mentira! Vocês acham que eu ia dispensar dinheiro, meu amigo. Se vocês quiserem pagar mais, tá valendo, Maximiliano triste. Mas pague aí, meu filho. 16. Negócio fechado ainda, eu vou torcer pra ele ir pra Juventus. É isso aí. Mas agora a gente vai torcer dentro de campo, porque vem aí Roma enfrentando o adversário pelo campeonato italiano, que eu acabei de esquecer aqui quem é. Vamos ver quem vai ser? É o Venezia, hein? Um detalhe de que nós teremos estreia, hein? Lá no nosso gol, nós teremos estreia do Bento. A ideia inicial é revezar ele aí com o Rui Patricio, tá? Nenhum dos dois vai ser titular absoluto por hora. A gente vai passar aí esse bastão com calma. É o Xaraui. Não foi falta, o juiz mandou seguir. Ele toca no de bala, bateu o golaço! Sensacional! Faça o sinal do gladiador. A galera me explicou aqui nos comentários, não me lembro quem foi, mas obrigado quem me explicou. Pode ser uma mentira também, cabeluda, né? Mas ele disse que isso aqui é uma referência ao gladiador, que é o filme favorito do de bala. E com incidência ou não, ele vem sendo o craque do time dos gladiadores, né? O time da Roma. 1x0. A chegada deles, o chute veio ali. Deu um capote na hora de chutar, mas errou. Na intermediária ele rola mais atrás. A chegada deles e o gol do Veneza no finzinho do primeiro tempo empata o jogo na bobeira da nossa zaga, cara. Alerta de estreia, mais uma, meus amigos. O jogador contratado para ser o nosso novo homem gol vem para campo. Jimenez, o mexicano, entra aí no lugar do André. A gente vai ter mais uma mudança tática. Vamos jogar não com a dupla, mas com o trio de ataque agora. Eu quero ver como que vai ser, cara. A formação está jogando agora com... Segundos atacantes. Enquanto isso, o Bento faz uma defesaça. O que está rolando é que a gente está jogando com o Dybala e o Abraham vindo de trás e o Jimenez como o principal atacante lá na frente. Vamos ver como é que eles se comportam. Como o time da gente joga com alas e isso permite com que a gente consiga inovar um pouco. A gente sacrifica um dos volantes, que foi o André no caso. Bola parada. Dybala cruzou. Tem desvio. Pelegrini! Está lá dentro. Paz à frente a Roma. A gente mexeu para ter aí mais gente com a bola rolando, mas a bola parada também sempre dá bom para nós. Com o Dybala sempre no capricho. Dessa vez teve um desvio e aí o Pelegrini fechou os olhos e soltou a bomba. O goleiro não chegou. Ou melhor, não tancou, né? Porque chegar e chegou. Olha o Spinazzola. Olha o nosso ala. Ganhou. Vai, Jimenez, passa. Spinazzola tocou no Jimenez. Ganhou da marcação. Bateu. E aí ele centro avantou, né? Podia ter tocado, mas beleza. Chegada do Veneza. Vai para fora e a gente escapa de tomar esse golzinho no finzinho. Uma daquelas partidas que não foi memorável, mas veio os três pontos. Vencemos em casa aí em uma partida de estreias, né? E nós temos a confirmação de uma grande venda. A maior venda da gente na temporada aí. E uma das grandes vendas da Roma nos últimos tempos também. O Aua sai do time. Vai jogar aí. Infelizmente não foi para Juventus, tá? Foi jogar na Atalanta mesmo. Mesmo assim é uma negociação muito boa, né? A gente vai encaixando aí 15 milhões em caixa. Que vai levar o nosso cofre aí para na faixa de 30 milhões de euros, tá? Então a gente agora tem essa grana para investir em um jogador de defesa, né? Que é a nossa próxima meta aqui nessa janela. Tem a confirmação também da saída por empréstimo do Svilar, tá? Vai ficar meia temporada lá na La Liga. Vamos esperar para ele voltar melhor aí e ser um bom reserva quando estiver de volta. Temos informações dos olheiros. O olheiro que está aí observando jogadores lá em Portugal. Ele está muito inspirado recentemente. Trouxe mais nomes aqui com o André Fernandes. E o Fábio Miranda. E o José Duarte. E o Jorge Andrade. Rapaz, eu não me lembro de nunca na minha vida em um modo carreira ter um olheiro tão bom quanto esse que está em Portugal, bicho. O italiano é mais humilde, né? Mas ele sempre dá uns nomes interessantes. Ó, o Daniel Marino aqui. 16 anos. Tem também aqui o Júlio Ricci e o Luka Ricci. Olha, os dois irmões, cara. Os irmões Ricci, cara, agora no nosso time. Vamos lá. Eu já peguei tanta mania de falar irmões que às vezes eu tenho medo do pessoal achar que eu estou falando sério, cara. Para quem já ia criticar e já estava com os dedinhos tremendo para corrigir aí nos comentários, eu sei que está errado. O Sérgio é irmãozes. E para a próxima partida eu vou usar essa formação de três zagueiros que a gente usava, só que com uma pequena adaptação para o Dybala jogar no meio campo. E aí a gente tem a dupla Abram e Remain. Como vocês sabem, eu gosto de usar ela quando a gente pega times mais embaçados e é o caso. A gente pega a Atalanta, time que é o atual campeão da Europa League. Então, teremos que ir com cautela fora de casa. Mas acaba que no setor ofensivo essa formação é interessante, né? A gente joga com dois nomes ali na frente. Bola com o brasileiro Ederson. Faz o giro, o chute sai. Explode na trave. Ganhamos aqui. Vem o Jimenez, solta o Pelegrini. Bolão para o Abram e agora é para correr, moleque. Bota na frente. Vai sair na cara do gol. Bateu e fez. É isso aí, pô. É saber sofrer. A Roma abre o placar com o Tommy Abram. Em uma grande assistência do Pelegrini. Numa jogada de pura explosão e velocidade. Bateu cruzado com o mando manual e abre o placar. Perde a bola Atalanta e temos contra-ataque. De bala. Jimenez dispara. Bola para ele. Conseguiu limpar. Que bola, Jimenez. Abraham. Para fazer mais um belo gol. Trabalho aí. Coletivo. Vem aqui, minha dupla. Jimenez está tentando a aproximação. O Abraham não está querendo. Boa assistência do Jimenez. E o Abraham matador, hein, cara? Mais um gol dele. Bola com o Pelegrini. Conseguiu cutucar no de bala. Dispara. Baldanzi. Se manda o garoto. O Pelegrini passa. O cruzamento é para ele. E ele praticamente entra com bola e tudo. Na verdade, ele entrou com bola e tudo, né? 3x0 por essa. Eu não esperava, hein? Encaixou o time, hein, velho? Que partidaça. Fatal nos contra-ataques. O Baldanzi, que entrou aí no segundo tempo, no lugar do Abraham, deu a assistência e o Pelegrini vem de trás para fazer. Fez ali a tabelinha com o Baldanzi. O Baldanzi já recebe. Coloca na frente. Esse garoto é cruel, velho. Esse garoto é cruel. Minha nossa, como joga bola o meu garoto Baldanzi. Mais um gol dele. Golaço dessa vez. E não é surpresa, né? Ele entra e muda o jogo, cara. Muito, muito bom. Chamou ali o comparentes e fez isso aí, né? Com nojo. Eles vêm para o chute. Pega ali o indicar. Está quente. Está quente. Chegada deles ali. Fez o giro no Selic. E o Bento defendeu com o pé ali, mano. E assim termina o jogo. Diferente da última partida. Uma vitória para deixar a gente orgulhoso, hein, cara? Essa daí dá para dizer que a gente ganhou e jogou muita bola. A Roma tem algumas exibições na temporada que são memoráveis. Essa é uma delas. A gente engoliu o forte time da Atalanta e consegue meter 4x0 em Bérgamo. Sensacional. E para tentar manter essa sequência, a gente joga em casa contra a equipe do Como. Exatamente. A gente vai jogar com um time um pouco misto, tá? E alerta de estreia. Ou melhor, reestreia. Angelinho no time titular hoje jogando pela ala esquerda. Vambora. Chega o Como para o chute. E Dessers faz 1x0 para os caras, velho. Bola do Jimenez para o Xarau. A gente tenta responder logo em seguida. O Farol traz para dentro. Arrisca de longe. E o goleiro vai buscar. Boa ultrapassagem do Karsdorp. Arrumou para o Pelegrini. Soltou o Micudo. O goleiro pegou. Jimenez de bala. Traz o nosso astro. Arruma com o Karsdorp. Escora no Jimenez. Cruzamento que vem. Ai, velho. E o gol dos caras, mano. 2x0. Essa aí foi falha, hein? Essa aí foi falha do Bento, mano. De bala. Ganhou para o Jimenez. E o Jimenez faz o primeiro gol dele com a camisa da Roma, hein? A gente mexeu na formação. Botamos o time para cima, né? Não tem o que fazer. Entrou o Ebrahim também. Mas quem brilha é o Jimenez com assistência de de bala. Jogando aí mais próximo da área. Consegue achar bom passe. E o mexicano faz o primeiro dele já no segundo jogo. O chute. E tem pênalti, cara. Ai, cara. O goleiro tinha pegado o Bento, mano. Não tem nem o que fazer, cara. Ele chegou atrasado ali. Mas não foi não, hein? Vamos dizer... Vamos falar a real. Pênaltizinho bem cavado, cara. Vamos lá. Vamos lá, Bento. Vamos lá, Bento. Nossa Senhora. Gol dos caras. Boa. Recuperação. Para o Jimenez. Gol dele, hein? Olha o homem aí. Olha ele aí. Faz mais um... Tem jogo. Tem jogo. Pega a bola que tem jogo. Mostrou o recurso o Jimenez, cara. Recebeu e muito rapidamente já finalizou. A assistência foi do Anderrelinho aí. Na sua estreia. A gente foi de bico, né? Foi aquela bicudinha ali. Do jeito que deu. Recupera o Jimenez de bala. Para o Jimenez. Pode imprintar um hat-trick. Colocou na frente. Bateu. O goleiro pega. Caramba, velho. Capricha de balinha. Cobrança de bola parada. Subiu o Abraham. Aqui tem atacante, moleque. Uma hora mexicando o trolo do inglês. Eu sei que os dois fazem gol demais. E a Roma vai buscar um empate, cara. Contra o Como. É impressionante. O tesão que a gente tem de dificultar jogo contra time fraco, né? Todo jogo é uma lenda. Vamos lá. Vamos buscar essa virada, cara. Tem mais de 10 minutos ainda. Que bola de bala. Vai. Vai, Casdorpe. Capricha. De bala. Escorou. Jimenez. Pegou. Tem sobra. Meu Deus. Pegou de novo. Ah, desgraçado, cara. Ele tirou os dois gols, mano. Nossa, cara. Que vacilo esse jogo. É pra vaiar, hein? É, mano. Não dá pra empatar em casa de 3x3, velho. E vocês já viram, né? Ficou claro hoje. A gente tem problemas defensivos, cara. A defesa da gente não tá colaborando muito. É por essas e outras que a gente tem que pensar já no futuro desse setor. E é por isso que eu já elenquei aqui os principais nomes que vocês sugeriram aí pra gente dar uma olhada, tá? A ideia é que venha um jogador aí com potencial de titularidade e que também seja um jogador dentro do orçamento ali dos 27 milhões. Ou seja, pra gente conseguir contratar ele tranquilo, ele tem que custar uns 25. E o nome perfeito pra isso pode ser o do Buongiorno. Já pensou você acordar com o Bom Dia do Buongiorno? Custa 25 milhões em valor de mercado, só que ele é um pouquinho mais caro. Isso não impede da gente tentar, né? O não a gente já tem, a gente vai atrás da humilhação. Vamos ver se a gente consegue ele pelo valor de mercado aí. Obviamente que eu terei uma cartinha na manga, a gente vai mandar aqui uma venda futura de 5%. Os caras não querem nada, né? Só o artilheiro do campeonato. Olha, já ia dizer que ia ficar improvável, mas eles meteram uma contra-oferta ali de 10% de cláusula, hein? Interessante. Se eles baixarem esse valor, fica mais real pra nós a possibilidade. Negócio fechado. Essa foi uma negociação difícil, hein? Tenho que admitir, mas podemos sair daqui de um bom acordo. Tudo vai depender do Buongiorno, meus amigos. Porque vai depender do fato de ele querer aceitar o salário que a gente tem condições de pagar, né? Meio que a gente vai no limite aqui do nosso orçamento pra trazer esse zagueiro já aqui do futebol italiano. A vantagem é que ele já tá acostumado, já conhece bem a liga. Vem inicialmente pra ser rodízio, não é pra ser um titular absoluto. Mas a gente oferece um contrato longo aqui, 4 anos, justamente porque a ideia é que com o passar do tempo ele vai ganhando essa vaga, né? Vou ignorar a multa recisória e até sobrou mais dinheiro do que eu imaginei pro salário dele, tá? Então a gente consegue até dar um aumento pra ele aqui sem problemas pro nosso caixa. É uma proposta justa, ele aceitou, foi tranquilo, ele até gostou do valor. Então o negócio fechado, meus amigos. Eu espero que esse seja a resolução dos problemas da gente. Até porque tem um fundo de verdade nisso, tá? Um dos problemas que a gente tem na nossa zaga é que é uma defesa um tanto lenta. E o Buongiorno pode dar uma ajudada nisso. É um jogador jovem, a gente consegue desenvolver ele e pedir pra ele dar uma acelerada aí no nosso sistema defensivo. Inclusive o homem já tá na bicicleta, hein? Já pra ganhar força nas pernas aí. A Bemos Zagueiro, meus amigos, está apresentado o último reforço da Roma nessa janela de transferências. Nós temos um novo nome aí para o nosso sistema defensivo e fechamos aí a linha de zaga com 5 zagueiros agora. Considerado inclusive uma negociação excelente, né, cara? E a gente tá conseguindo fazer isso na maioria das vezes. Ó, o Angelinho evoluiu aqui, ganhou até o Veral, viu, bicho? Foi pra 81. É bom jogador, bom jogador. É também de se chamar a atenção para o NdK, que tá evoluindo bem, tá? É bom ficar de olho porque o NdK, ele vai começar já a ganhar essa vaga do Smalling, tá? O Smalling, ele é o principal problema de velocidade quando eu falo na defesa é ele, né, cara? Muito lento. O Bongiorno não é um zagueiro muito rápido, mas a gente consegue dar uma treinada nele aqui, já que ele é muito novo, né? Pra ele focar na evolução nessa parte. E ele já vai ter a chance de mostrar serviço hoje porque a gente encara a estreia na Copa da Itália, meus amigos. Sim, a gente jogará contra o Cittadela e vamos manter o Abraham em campo. No entanto, a maioria esmagadora dos jogadores serão reserva. A Itália vai ser um time 70% reserva. São os dois titulares. Será que a gente precisa só deles? O André deu um baita passe. E o Abraham deu um baita chute. Mas o goleiro foi buscar. Uva. Que isso, olha lá, Ibrahimovic. Cruzamento veio pra ele mesmo. Que isso, o homem tá... Como é o nome daquela galera que trabalha no circo, mano? Tá um bicho piruleta. Vai aí, Ibrahimovic. Perturba. Perturba. Ganhou. Ganhou. Botou na frente. Soltou a bomba e fez. Tá lá dentro. Abre o placar a Roma na raça de Tommy Abraham. Ele faz arte. Com e sem a bola no pé, né? Recebeu e também soube fazer aí, ó. Bateu forte pra fazer o primeiro. Baldanzi com a bola. É pro Abraham. Ganhou da marcação. Que finalização, hein? Nossa. Que desgraçado vagabundo imundo, véi. Olha a defesa que esse cara me fez. Se lascar. Toque-me-voi. Toque-me-voi. De primeira. Boa Zalevski. Spinazzola. Tá meio solito, né? Aí. Aí. Aí tu hablou. Que jogadaça. Ai. Tinha que fazer, cara. Ia ser lindo. Foi lançado, ó. Recebeu. Limpou. Boa jogada. Caraca. E aí. Toca no canto certo. Vamos lá. Muita atenção nessa hora. Muita calma. Isso. Boa. É isso aí, cara. Paciência. Calma. A gente tem muito mais qualidade técnica. Era botar essa bola no chão pra matar o jogo. Aí o Charal entrou aí no lugar do Abraham nesse segundo tempo. E fez o que tinha que fazer, né? Bola na rede. É o mais experiente. Baldanzi pra Zalewski. O ataque vem. Baldanzi. É o Charal. E limpa. Arrumou. Pro Baldanzi. O goleiro sai. Ele toca por cima. Bateu na trave. Caprichosamente. E olha só o Bakhan. Fazendo gol, cara. Ele que é o nosso ponto de direito reserva aí. Quase não entra, né? Mas teve a oportunidade hoje e deixou o dele. E aí eu tenho o que dizer também, né? O Baldanzi. Mais uma jogada absurda, né, cara? Conseguiram limpar. O cruzamento saiu. E o reflexo do Rui Patrício está como? Tapa do Paredes. Boa. Baldanzi. O goleiro saiu. Ele limpou. Boa, boa. Valeu, valeu. Vou passar a pano porque eu sou fã desse moleque já. Cruzamento dele. O desvio do Bongiorno. E ele pode dar bom dia. Pode dar bom dia, Bongiorno. Foi 3x0. Fora o baile. O time passa tranquilamente. Garante vaga na próxima fase da Copa da Itália. Sou obrigado a registrar que o mundo está meio maluco aqui. O mundo do futebol, hein? Tem umas contratações malucas, velho. Mas vou dizer pra vocês. Quem riu, riu. Porque a gente passou de fase. No entanto, cara, nós pegaremos na próxima fase ninguém menos que a Internacional. Mas aí vocês já tem que se acostumar. Que Copa da Itália é assim, cara? Os times da primeira divisão já entram na boca quente mesmo. Já é na reta final. E aí, bicho. A chance de a gente ficar pegando time muito forte é grande. Mas agora vamos de campeonato italiano. A gente jogará fora de casa. Com o anúncio agora de que o Smolin está pensando em se aposentar. A gente já está meio que preparado pra isso, né? O confronto será contra o Parma. E a gente vai aí com a formação de três zagueiros. Que deu muito certo naquele jogo que a gente goleou, né? Então eu vou manter aqui pra ver se a gente consegue se acertar com ela. Isso quer dizer que nós teremos uma dupla de ataque. Chega aqui pra apoiar o Jimenez. É um atacante que eu já percebi que sai mais da área do que o Abraham. Boa triangulação. Pelegrini. E soltou o pé. Valeu, valeu. Foi boa. Eles conseguiram fazer passar, mas o Bento vai bem. É a primeira grande defesa do Bento, né? Conseguiu ganhar ali. E chutou mal. Por que diabos indicar virou centroavante do time? Eu não sei. Mas vamos lá. Vamos aproveitar, né? O zagueiro está na área. De bala se manda. O indicar trabalha. Abraham. De bala bateu. Pegou o Luan Poli. Olha o goleiro brasileiro ali. Pressão da equipe e da gente indicar pra fora. Caramba. Vamos acertar esse bote, rapaz. Bola pra... Nossa, cara. É o Debb e o Lloyd, cara. Defesaça do Bento. Essa dupla não estou tampando, mano. Mancini e o Smolin estão muito mal, cara. Vamos. Aí. Golaço. Vamos. É disso que eu estou falando, cara. Vou falar baixinho. Que golaço dos Coringas do De Rossi, meus amigos. Meu Deus. Que gol nojento. Olha lá. A tic-taca, né? Que sensacional. Eu vou falar até baixo. Falar baixo pra apreciar. É pra apreciar. Pô. Futebol puro. Boa, Mancini. Se manda aí, Bra. Vamos, Jimenez. Chamou na velocidade. Lançou, Mancini. Boa. Tudo bem que a jogada, ela não foi bem do jeito que eu imaginei. Mas no fim, é o que importa que deu certo. Os nossos zagueiros nessa formação de três zagueiros, eles costumam subir, né? E aí o Mancini virou ponta. O Jimenez, ele errou esse passe. Mas aí o Mancini se adiantou. Enfim, avançou. Deixou com o Abraham. Foi levando. E foi fazendo. Pra desafogar, Roma faz o terceiro com o Tommy Abraham. Nossos atacantes funcionando mais uma vez muito bem. Eu tenho que destacar também o Anhelinho. É outro nível de jogador ali pelo lado esquerdo ofensivamente, né? O Spisnazola é mais marcador. O Anhelinho destrói na fase ofensiva. Impressionante. Vamos de bala. Já costurou. Meu Deus, como joga meu camisa. 21. Limpou. Até aí fez lambança, né? E assim a gente vence novamente. 3x0. Um fator que também eu tenho que falar, né? A gente costuma às vezes dar mole contra time mais fraco. Mas esse time da gente tá bem regular. A gente não tá tendo momentos assim de má fase, né? De o time perder muitas seguidas. Tô gostando disso. E com isso, com certeza a gente segue aí na beira de cima da tabela, cara. Vamos lá. Mais precisamente na terceira colocação. E enquanto isso, dois jogadores vieram conversar com a gente. Que são eles. O Indica e o Baldanzi, cara. E esses dois, eles vão começar a ter mais espaço. O Baldanzi veio dar um ultimato aqui. Que é jogar mais vezes. E o Indica tá agradecendo por estar tendo mais chances. Mas a real é que o Indica, nesse momento, é o melhor zagueiro do time, tá? Não só por isso ele será titular no próximo jogo. Eu digo não só por isso. Porque a gente vai jogar com a formação dos três zagueiros. Afinal, nós temos agora, meus amigos, clássico. Clássico de Roma. Vem aí, Alásio. Lembrando que no jogo do primeiro turno, a gente tomou, né? E agora a gente vai tentar revidar. Porque a gente precisa dar uma resposta pra nossa torcida no grande jogo da temporada. Isaacson põe na frente. Tocou atrás, Castejanos. Consegue o chute Bento. Boa, vamos, vamos. Consegue passar ali. O chute dele sai e explode na trave, mano. Tá no espírito. Tá certo, tá certo. Tá no espírito. Sai jogando Indica. Olha os caras querendo quebrar também. Mas o Pelegrini é esperto, ó. É liso. Boa, André. E Smolin aparecendo de elemento surpresa, porque eles estão pegando em cima. A bola vem com... Hum, hum, hum. Que bola. Ai, o goleiro pegou, velho. De bala, recuperou. Pelegrini girou, bateu. O goleiro pegou de novo. Nossa. Fecha ele, cara. Meu Deus, velho. O Smolin tá complicado de defender o meu mano Smolin, hein. Mas não chega uma, velho. Não chega uma no tempo. É sempre atrasado, pô. Boa. O André tá bem. O André tá bem. Vamos. Riemannes ganhou de um. Ganhou de dois. E soltou bem demais lá na frente pro Abraham. Acelera nosso atacante. Coloca na frente pra fazer. Bateu. Empata o clássico. Tudo igual. Vamos. Tommy Abram faz o gol da Roma. E a gente tava merecendo, né, cara? A gente tá jogando bem, mano. Vamos lá. Com a grande jogada do Jimenez que começou o contra-ataque, né? Eles tão se dando bem jogando juntos, cara. E o Abram bate cruzado ali pra vencer o goleiro da Lago. Boa de bala. Isso aí. Ei, Abraham. Ah, que jogadaça. Que jogadaça. De bala, de bala, de bala. Ídolo. Vamos. Paulo de bala. Vira o jogo pra Roma. Eu acho que eu me empolguei. Eu meti um ídolo. Não sei, né? Acho que ídolo é demais já, né? Não sei. Comentem. Que jogadaça, cara. E dá muito bom eles se aproximando, velho. 2x1, vibra De Rossi. E reparem. A gente tá começando a criar jogadas que o time não vinha fazendo tanto, né? O time tá entrosando. O time tá evoluindo. O trabalho de De Rossi vai amadurecendo. E aí nós temos cenas lamentáveis, meus amigos. Perde a cabeça, espinazola. Foi provocado o jogo todo. Deu o carrinho e foi expulso no finzinho da partida. Depois de derrubar o camisa 9 deles. E a gente mexe. Faltam menos de 10 minutos. Vamos fechar a casinha, então, cara. Vem aí, Paredes e Angelinho. Mas ele bateu... Não. Não. Pelo amor de Deus, mano. Cara, eu nem pulei, cara. Mas não ia adiantar, né? Se pulasse com a bola da F... Mano, não sei não, hein? Ele bateu bem, né, cara? Ele bateu bem. E assim acaba o clássico de Roma. 2x2. Com gostinho, né, cara? De que dava pra ter vencido, mas... Escapou aí no finzinho. Um pontinho pra cada lado. E uma porradaria sincera. E a gente volta a campo agora pela Copa. Só que dessa vez com o time mistinho. Não é mistão, não, tá? Vai ser alguns reservas apenas em campo. A maioria vai ser titular. Porque a gente tem a Inter de Milão pela frente, cara. Jogo duríssimo. Vamos ver se a gente consegue passar por uma das favoritas a título. E a Inter já começa chegando. Quadrado arruma. Lautaro Martins bate. E faz 1x0 pra eles no começo do jogo, cara. Meu amigo. 1x0 Inter. Foi mal. Boa. Vamos, Abraham. Dominou. Tirou da marcação. Botou na frente. Enche esse pé. Pega o Sommer. Boa. Vai pra cima a Roma, hein? O toque do Cristante vai mal. Kasdorp na frente. Ih, o Abraham ganhou, hein? O Abraham ganhou. Ganhou, invadiu. Ganhou ali. Bateu o Sommer. Consegue fechar. Caramba, velho. Não esperava que ele fosse sair tão na frente. Esse daqui eu já esperava que saísse um pouco na frente. É, cara. Nossa defesa, ela tem um problema crônico, né? Jogadores em velocidade. A gente não consegue parar, velho. Vem de bala. Deixa com o Abraham. Bola pro Jimenez, que entrou agora. Bateu. Pega o Sommer. A gente botou o time pra cima, cara. Tudo ou nada. Paulo de bala na bola. Tem que sair um golzinho, hein? Mas a gente não tá bem, né, cara? De alvo. Cristante. Faz o giro. O Abraham. Vamos. Acertamos o alvo, hein? Fala dele. A Roma tá no jogo, cara. 58 minutos e a gente faz o primeiro. Agora a gente tá completamente espetado pra atacar, cara. Vai ser tudo ou nada mesmo. Barela bate. Meu Deus do céu. A gente se complica. O Ripatriz consegue defender ali. Boa recuperação. Bom Guiorno. Bola no de bala. Vamos de bala. É agora. É agora. Limpou. Jogadaça de Paulo de bala. Arrumou. Jimenez. Foi travado. E assim acaba o jogo, meus amigos. Não conseguimos ir buscar. A Inter segurou. Cozinhou. E segura a vitória em casa. 2x1. Acabamos caindo aí. Nas quartas de final da Copa. Pra um adversário. Como eu já disse, né? Que é um dos favoritos. A gente não pode botar o time em força máxima. Porque o foco é total na liga. Mas pelo menos. Se dá pra dizer que tem um lado positivo. Conseguiu jogar de igual pra igual, né? Na medida do possível. O que me dá uma esperança da gente conseguir sim. Voos mais altos no campeonato italiano também, né? A Inter no momento é a líder do campeonato, inclusive. E a gente vem a 6 pontos deles. Ainda temos mais 14 rodadas pela frente. E a gente ainda tá aí 2 pontos à frente do quinto colocado. Nosso primeiro objetivo é garantir a vaga na Champions. Depois a gente começa a pensar em título italiano. Mas assim. Estamos numa situação que eu diria que não é impossível não, tá? A gente tá com o time da gente numa crescente. E a tendência é que esse time da gente encaixe mais na reta final. Dá pra brigar sim. Inclusive no próximo episódio. A gente vai ter aí. Confronto direto contra a Fiorentina. Que é a sexta colocada. E a gente vai ter uma sequência de jogos aqui que em tese a gente é favorito. Além de... No próximo episódio a gente vai ter já a Europa League. Porque vão se desenrolar aqui esse playoff. E mandaram me avisar o seguinte. Um detalhe importante. No próximo episódio. A maior promessa dos tempos modernos da história da Roma. Será revelada. E irá vir para o time principal. Se preparem. O impacto será gigantesco. E não esquece se você puder ajudar aí a galera da vaquinha do Papo Copeiro. O link tá na descrição aí. Será muito bem-vindo. E eu agradeço demais. Então meus caras. Não esquece de deixar o teu like. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Clica no sininho. E vamos embora. Porque vem muito mais pela frente. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E fui.